Transcrição e Legendas Pedro Negri Ainda ontem eu mesmo tava cuidando da vagina da Jéssica, né? Ainda bem que você não liga. É claro que eu ligo. Doutor Otávio? Jéssica, finalmente conseguimos nos encontrar com calma. Calma? Eu pareço calma? O problema é Ana Maria. Ana Maria não é um problema. Ana Maria é uma solução divina. Ou eu mesma vou contar. E vai contar que mentiu pra ela? Que voltou a consultar comigo? Eu tenho aqui esse nome do pai e do filho espírito, sabe também? Eu tenho batido com você. Mas o que é isso, senhor padre? Estava louco. Não, não, tudo bem, o sete não, você pega depois. Não pega depois, seu padre, o sete. Eu vou... O que é isso? Esse é padre. O senhor também, padre Wilson. Eu vou ficar, eu vou ficar. Quando eu tiver bem longe desse insano. O que é isso? Deus abençoe. Você veio no lugar certo. Eu também tenho uma família. Eu também tenho uma esposa. Eu também tenho um lar. Nós podemos aconselhar. Não consigo entender. Abençoada seja a sua curiosidade. Abençoada seja. Mas para obter respostas, é preciso primeiro mostrar que está disposto a sacrificar em nome do senhor. Sacrificado. Amém, irmã? Deus abençoe. Não esquenta não, viu? Minha patroa também entrou numas aí de... de filhos, essas coisas. Está difícil? Fica na sua, Finesa. Senhora, eu tenho uma filha. Tenho enquanto forminha. Que por dever e obrigação, me entregou isso. Bem, senhora, eu fui direto ao assunto. E falei assim à minha donzela. Lord Hamlet é um príncipe. Fora da tua órbita, isso não pode acontecer. Ordenei que se afastasse dele, que ele evitasse visitas. O que ela fez? Obedientemente. Ele... repudiano. Caiu em melancolia. Depois, inapetência. Então, insônia. Veio a fraqueza. E, por fim, o delírio. Em absoluto, meu caro Sancho. Em absoluto. Estou orgulhoso. Vejo que você já se faz merecedor do título de marquês. Meu auxiliar. Marquês de Sancho Pança. Essa luta está a exigir uma frente de combate. ouça. Vá e reúna todos os cavaleiros. Todos. Inclusive os da Távola Redonda. Diga-lhes que Dom Quixote de la Mancha, o cavaleiro solitário, por primeira vez solicita uma ação conjunta da nossa ordem. E conclama a todos para que lutem ombro a ombro ao seu lado contra o mais terrível, o mais perigoso, o mais fétido dos dragões. Vamos. Vamos, Cadim. Nada tão necessário quanto a dança. A melhor recompensa que podemos ter pelas coisas que fazemos. Pelas reconhecidas, homenageadas, por aplausos que nos honram. Tá com uma catraca nos olhos. Tô enxergando nada não. Que merda. O amor dispado de um jeito pra fazer dobro. Só tô pedindo um pouco de carinho. O bexiga de hoje se modificou. Já não temos mais aquela situação. espéria nem se lhe reze. Acabou as brigas de gilete. Algum tempo fechou uma dame e satã. Alfa e arte é coisa... Natural, senhoras e senhores. Venham conhecer a louca do casarão do bexiga, Dona Iaiá. Venham ver do que a loucura é capaz. Ela é pra comprar as bexigas dos boi porque as pessoas aqui eram muito, muito pobres. viviam em condições pecuárias. Então, veja, pra uma criança jogar uma bola tinha que matar uma vaca. De pau de arara nós viemos pra cidade procurando liberdade honra, béis, trabalho e pão.